E aqui, agora, infelizmente, as portas do pronto-socorro estão sendo fechadas. Esses pacientes menos graves, com queixas crônicas, com queixas menos agudas, queixas não urgentes, eles serão direcionados aos PSFs. A Secretaria de Saúde já se mobilizou, já organizou postos de atendimento para atender essa população. Essa população não vai ficar desassistida, não vai ficar totalmente desassistida. É importante que as pessoas compreendam que elas vão ter que procurar esses postos de atendimento, ao invés de vir aqui na Santa Casa, que, infelizmente, a gente não vai ter a condição de atendê-los. Eles serão redirecionados e o nosso atendimento vai ser exclusivo para pacientes urgentes, para esses pacientes que demandam cuidados de emergência. Doutor Paulo, só lembrando, o que é urgente mesmo? Gente, sempre bombeiros, polícia, SAMU, ambulâncias e, claro, as pessoas que não conseguiram acionar uma dessas formas de vir e que existe, né? Um desbaio, alguma coisa, que são os carros que a gente está acostumado. Eu estou há 11 anos aqui, que é o carro que desce, né? Que desce rampa abaixo. E isso são urgências, só para me completar o que o doutor Paulo está falando. Por quê? Porque a doutora Amanda sabe, o secretário-prefeito, a porta do pronto-socorro, ela estará entrecerrada. Porque nós só vamos atender essas urgências, né, doutor Paulo? Especificamos. E a Secretaria de Saúde já se organizando e passará o fluxo. Mas quem vê que está com uma dor na coluna, que pode aguardar, gente? A gente fala isso a vida toda. A hora de aguardar é agora, né? Então, só para completar quem que nós vamos estar atendendo.